Oi gente, compartilhando mais um vídeo com vocês, dando continuidade, né? Então hoje pra mim foi um dia tão corrido, gente. Então pense como é que tá sendo. Então eu cheguei já agora, mais tarde, do corre ali na rua. Olha como tá meio claro, tomei banho, tomei um café ligeiro, já bati a massa do bolo, o bolo já tá assando pra formatura de Glaucia, que Glaucia assim, tá se formando em farmácia, né? Então segue comigo. Então vamos ver aí como é que vai ficar aí, tá? Vai ser uma decoração. Então segue comigo, vai ter dicas e inspirações. Eu tô aqui, gente, pra qualquer confeiteira, quando olha isso aqui, a gente tá lisa assim, um centavo, mas quando a gente tem leite condensado em casa, quando a gente tem nossos materiais, a gente fica feliz, fica alegre, né? Então segue comigo, o que é que eu tô fazendo aqui, ó? Então, como eu tô falando pra vocês, ó, tô colocando, abrindo as caixas aqui do leite condensado. O recheio vai ser o tradicional, o beijinho mesmo, né? Com coco. Então segue comigo, gente. É muita felicidade quando nós temos aí, tá? Uma marca muito boa e ótima, o preço tá ótimo, tá? Nos atacadões aqui da frente, Santana Bahia, tá? Segue comigo. Então, gente, já sei, a massa do bolo já tá assada, já tá aqui o recheio, ali já tá calda, então eu vou agora esperar pra esfriar. Então segue comigo, que nesse vídeo, tá, gente? Vamos que vamos! 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 Oi, gente, dando continuidade no vídeo. Então segue comigo, que tá bem corrida aqui. Era pra mim gravar várias coisas pra vocês, pra tá mostrando vocês passo a passo. Só que, infelizmente, como eu tenho três eventos agora, hoje e amanhã mais dois. Então tá muito puxado pra mim, cheguei do serviço agora. Fiz tirar a brusa, tô aqui adiantando o lado. Então aqui já tô pegando no bolo da cliente, segue comigo. Glauça que tá se formando hoje, tá, do curso de farmácia. Então, gente, segue aqui no vídeo, vai ter dicas e inspirações. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha correria hoje aqui. Eu ainda vou pro espaço lá decorar. Então já quero adiantar aqui o lado do bolo, porque quando eu voltar pra me terminar do serviço, eu não sei se eu vou participar do evento ou não. Tô vendo ainda como é que vai ser. Cabelo tá aqui, não fiz nada. Não sei como é que vai ser. Então segue comigo nesse vídeo. E aqui, gente, dando continuidade pra vocês, mostrando pra vocês, ó. Já adiantamos aqui o lado, tá? Então segue comigo. Ivanito foi lá na outra casa, foi lá no depósito pegar... Falar pra vocês, Ivanito já foi lá no depósito mais o Nicolas pra pegar o material pra gente tá levando pra lá, pro local, tá? Então segue comigo por aqui, tá? Oi, gente, continuando mostrando pra vocês. Terminei de confeitar o bolo, agora já deixei já pronto. Pra quando chegar, só colocar o topo do bolo. Então a gente tá indo, já tô atrasada lá pro local, né? Previsto que já acontece. Então segue comigo como é que vai ficar aí a nossa saga aí desse dia de hoje, desse final de semana, tá? Então a gente já está chegando aqui agora na Vila Buffet. Feira de Santão, tô na Bahia, hein? Segue com a gente. Então, gente, chegou aqui agora. Então aqui é o meu braço, tá? Segue com a gente aí, que vai ficar aí essa pecorna. Tô aqui, né? Ficar pegando como tem que ir a hora que vai terminar aqui. Então vamos ver se vai ser a pecorna. Deixa eu botar pra cá nesse evento, né? Formatura da Cláudia. Vamos ver aqui, tá? Segue comigo. Tô aqui na Vila Buffet. Tô apresentando a Bahia. Tá? Vai ter muitas novidades aqui. Então segue comigo. Tentinha que vocês querem essas aqui, tá? Tentinha. Segue com a gente. Tentinha que vocês querem essa pecorna. Tentinha que vocês querem esse partido? Tentinha que vocês querem essa pecorna. Terminamos agora de fazer a decoração, então eu creio que acho que vai dar tempo de a gente chegar em casa e voltar novamente. Eu não pedi cabelo no pistaco, vamos ver o que eu vou fazer, tá? Como é que vai ser? Não sei como. Tá puxado hoje, você que me acompanha por aqui, bom ter você aqui comigo, tá? E pra quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa vida, da correria, gosto muito dessa alegria e quando o cliente pede algo a gente e a gente começa a produzir e a gente vê tal coisa realizada, é um desejo extraordinário, é um momento satisfatório, entendeu? E bom estar compartilhando com vocês a nossa alegria e tudo aquilo que a gente faz, né? De coração. Então bom ter você aqui comigo, continua por aqui nesse vídeo, tá? Curta, se inscreve, comenta e tamo junto. E você que me acompanha, bom ter você aqui sempre comigo, sempre me mandando direct, tá, gente? E é isso aí, meu mundo é festa, meu mundo é sonhos, meu mundo é criar, meu mundo é produzir. Então segue comigo, tá? Beijo no coração e até mais. Vamos que vamos. E aí o esposo foi pagar ali, né, a entrada saiu, ó, aqui é a Vila Gourmet Féria de Santana, compartilhando com vocês e pra vocês que querem uma vibe bem legal, cheia de atrativos e é versátil aqui, né? É uma vila que tem várias, como é que se fala, gabine, guichê, sei lá, e pra vários gostos de banda, comida, aqui na espera de Santana Bahia, viu, gente? E aí, pra você que me acompanha aqui no Insta e lá no YouTube, fica ligadinho aí que mais tarde tem vídeo novo aqui lá no canal, vai lá, se inscreve, curte, comenta e tamo junto, compartilhando com vocês mais essa dica e mais essa inspiração do dia de hoje, né, produzindo algo tão maravilhoso, tá? Segue comigo e vamos que vamos! Até mais! Oi, gente! Compartilhando com vocês em continuação do vídeo, que eu acabei de mostrar o começo do bolo lá em casa, então eu deixei pra montar, tá aqui agora, que a gente chegou aqui agora, ó, eu deixei pra colocar o topo do bolo na mesa lá que vai tá a decoração, tá? Então segue comigo, compartilhando com vocês, então eu vim, né? Deu tempo de eu esticar o cabelo ligeirinho, as unhas tá aqui, sem fazer, sem pintar, mas eu vim assim mesmo, então segue comigo nessa noite aí, na formatura de Glaucia, a gente não foi pra cerimônia, porque ela imagina um tipo de ponto, né, que eu trabalhei no serviço, então cheguei, já vim direto pra essa decoração, e sempre dá um material todo mundo da decoração, e sempre dá uma semana, tá? Então segue comigo aí, como é que vai ficar aí? E aí, gente, então tamo chegando aqui agora, lá o Saulo Evonildo, ele tá mudo, viu, gente, é assim mesmo, então tamo chegando aqui agora, né, esperamos o pessoal chegar, já pronto o bolo, tamo aguardando aí o pessoal, tamo junto e vamos chegar aí agora, não vai dar, tá? Então, gente, assim ficou o bolo, ó, mostrando pra vocês, deixa eu acertar aqui que tá carinho, ó, então ficou assim o bolo da Glaucia, pode ser o bolo, né, então ficou aí, essa daqui não tá, segue com a gente. Música Então, gente, chegamos, estamos aqui esperando o pessoal chegar, que a gente fosse a previsão chegar, porque assim a gente trouxe o bolo, né, vou mostrar pra vocês como se esqueceu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá ali, ó, o painel. E o pessoal tá chegando, então compartilhando com vocês esse vídeo de hoje, essa foi a correria, essa decora de hoje aí, daquele que eu tava fazendo, planejando pra mostrar pra vocês, daquilo que eu amo, daquilo que eu gosto, compartilhando com vocês, tá? Fica mais uma dica aí, você que vai se informar no tema da formatura, vai ser o quê? Ou seja, farmácia, então fica aí a dica e inspiração pro topo de bolo. Quando foi decorado o bolo, então, tá? Segue com a gente aí nessa partida. E aí, ela chegou, e aí, ela chegou, e aí, ela chegou, e aí, e aí, dona Glaucia, como é que se sente? É, gente, se sair agora é farmacêutica, isso aí é Glaucia. Se quiser procurar ela aqui na frente de Santana Bahia, lá na farmácia, aqui no Tomba. E é isso aí, segue com a gente. Gente, chegou aqui o povo agora. Arlene, apresentando o seu crush. Cláudio. Tudo bom, Cláudio? Você tá assistindo bem, Cláudio? Tá alegre, Cláudio? Tá alegre? É isso aí, Cláudio. Tá a Chúcia, que chegou ali agora a Dilma. Tá só o Barreto. Tá a Badá, que chegou o Robério. E tamo aqui, tá a Robinson. E é isso aí, tá a Lampião. Lampião chegou aqui agora. E vamos, que vamos. E é isso aí. Tudo de bom. E aí, Arlene, enquanto a minha tá assim, ó, pra minha unha, Kelly. Kelly. Ô, Kelly, ó, pra minha unha, Kelly. Que estrago minha unha, Kelly. Vai vir assim, Kelly. Vezinho? T Houston. Vou te falar um alcohol. Vamos lá. Deixa eu mesmo com open. Vamos lá. T short. T enjoy, vamos lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto